Olha esse aqui Guirreiro Chicote do sensor de temperatura Tá vendo essa conexão solta aqui, ali Olha lá Olha lá Vem aqui, olha lá Viu o pingo de água Então, agora eu pergunto pra vocês o seguinte Essa caminhonete passou aqui e o cliente veio ver uma parte da partida dela E agendou pra mexer semana que vem No dia seguinte estoura essa mangueirinha ali E vaza essa água por ali Aí eu pergunto pra vocês Já pensou se a gente tivesse mexido Nessa parte elétrica Ou na parte de partida da caminhonete Ou na parte de bomba E essa mangueira estoura Será que o cliente ia acreditar que não tinha nada a ver com o serviço que a gente tinha feito Hã? Fala o seguinte Quer ver mais detalhes desse acontecido aqui? Vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes Glacia Sim O seu canal preferido O seu canal Número 1 Aqui o vídeo você fica fã Então não perca mais tempo Se inscreve nesse canal Se inscreve nesse canal E dá o like Dá o like agora Você vai esquecer Se eu der o like agora Se esquece Então dá o like aí Tenha moral Considera desse like pra nós aí Beleza? Assim ó Entre nós dois aqui Hã? Tamo junto Tem tamo junto Viram aí guerreiros? Motor 4x56 Fazendo as presepadas Que ele faz Eu não sei o que esse motor tem Ele é assim Ele é presepero Presepador Faz essas presepadas aí Mitsubicheiros Que me perdoem Amantes desse motor Defensores desse motor Injustiçado Pela Pela indústria Pelo mercado De pessoas que não dão manutenção Que isso é uma grande mentira Tá aqui essa caminhonete Como eu falei pra vocês Ela veio aqui com problema De partida Fumaça Perda de potência Aí eu falei pro cliente Ó a gente consegue mexer Na semana que vem Beleza? Beleza? A gente vai pra semana que vem No dia seguinte Ele retorna a ligação Rapaz A caminhonete deu uma vinha de água Tá aqui no meio da rua Não sei o que aconteceu Mandamos o guincho lá Trouxe Chegou a caminhonete aí Aí eu te pergunto Guerreiro Se eu tivesse feito O serviço No dia anterior De partida E por acaso Não visse essa mangueira Na iminência De estourar Ele não reclamou nada De água Será Que ele ia acreditar Depois que não tinha Nada a ver o serviço Feito por nós Com essa mangueira rompida Um pouco difícil Né gente? Então esse motor Tem dessas presepadas É por isso Que muita gente Aqui em Sinova Não mexe mais com esse motor Gente Muitas oficinas Não estão mais mexendo Retífica mesmo A maioria não monta mais esse motor Infelizmente Por causa disso Beleza? Mas vamos lá Que vocês querem ver É a caminhonete Certamente que sim Pajero Esportes Com o motor 4D56 O famigerado Certo Caminhonete A gente estava examinando ela Guerreiros A caminhonete até conservada Entendeu? Você pode ver Que ela está bem original Eu sempre olho Esses detalhes Aqui para vocês Etiquetas De troca de óleo Das emissões Está vendo? Aqui No capô Outra de vertência ali Então você vê Que ela está Aquele famoso Caminhonete selada Bem original Certo? Mas mesmo assim O caminhonete originalzinha Bem Com essa conservação Interessante Né? Bem inteirinha Bem original As coisas Dos seus devidos lugares Não está bagunçada Ela faz isso Que vocês viram aí Essa Estoura Olha lá Novamente A mangueira lá Está vendo? Bem aqui Olha lá Na ponta da sombra ali Olha lá Ela estoura sozinha A mangueira Está lá Pingando Certo? Então guerreiros Sempre assim Olha lá Pingou novamente Está vendo? Ali tinha uma mangueira ali Que o milionário já tirou fora Quando chegou a caminhonete aqui O cliente mandou o vídeo para mim Vou botar o vídeo Que ele mandou para mim Olha o vídeo Que ele me mandou aí Da vazamento Olha aí Assiste agora Olha aí vocês viram eu falei não meu amigo pode trazer para cá essa caminhonete vamos trazer para cá põe no guincho e traz para cá não tem como encher em água vazio de água de Mitsubishi na rua você é tem jeito e outra coisa que eu vou falar para ele para fazer o serviço aqui com a gente vai ter que trocar esse radiador eu vou virar o pescoço aqui do pedestal olha lá o radiador olha aí olha esse buraco aqui e olha aquele emenda ali e estão vendo olha o seu outro buracão aqui ó olha aquele buraco fundo ali ó lá eu vou tirar o radiador fora vocês vão ver melhor esse radiador aí já está condenado já está já está condenado e aí vamos ver a parte de injeção a gente já olhou aqui ó esse cabeçote do filtro tá bem não tem pressão nenhuma ó ó e se característica que não tá segurando a pressão ali isso também prejudica na partida dela e vamos trocar essas mangueirinhas todas aí de água só vou falar para ele olha se outra mangueira romper a gente vai tentar trocar todas mas qualquer outra mangueira que por acaso se rompa sozinha não tem nada a ver com o serviço deixar isso bem claro para o cliente então a gente vai fazer isso aí guerreiros vão ter que ir primeiro arrumar o mais vazamento de água certo primeiro mais vazamento de água depois e a gente e mexe na parte de partida o primeiro essa água aí o manual deixa eu ver se eu acho que ela não chegou aqui ainda que eu falei para vocês estão vendo que a caminhonete bem original ó e bem boa e a Mitsubishi tinha um baita motorzão né aquele 4m40 se tivesse colocado nessa caminhonete aquele 4m40 aqui nossa essa caminhonete seria uma das mais disputadas do mercado mas não vai colocar o 4d 56 eu realmente não entendo porque que ela a fábrica de um não assumiu o erro que que esse motor aqui não entendo se a gente deve ser 2008 certo 2007 por aí essa frente a frente dela e não dá para abrir a porta aqui logo logo chega essa gente eu vou falar para vocês na ano e quilometragem só pode me subir se se condenou insistindo com o erro e a nossa vida é assim tá nossa vida é assim você tem que assumir um erro e corrigi-lo e não se bancar um erro um radiador maior novo sistema disso daqui daquilo outro inventando um monte de coisa mandando furar a válvula termostática na própria profissionária na época de 19 mandava a gente furar as válvulas termostáticas mandava furar a válvula e ali no cabelo da válvula tem uma pecinha de bronze que tampava uma conexão lá mandava tirar aquela peça de bronze então insistir com esse motor olha aí uma baita caminhonete dessa aqui com potencial de ser clássica é mal vista no mercado caminhonete você não pode passar de 100 por hora não importa não coloca o kit gelo coloca aqui lá gente já falei pra vocês se vocês querem colocar um kit gelo aí aqui você coloca mas eu falo comprar uma caminhonete como essa ou você tem uma dessa revisa sempre não ande acima de 100 por hora não ande trave essa hélice tem que travar tem que travar essa hélice aqui entendeu não adianta pessoal ficar falando aí que eu sou Mitsubishi eu sou anti Mitsubishi não não vem não vem não que até os povos Mitsubishi eu falo desse motor aqui olha a água aí como é que tá tá beleza então primeiro passo agora vai ser arrumar esse vazamento de água depois chamar o vazamento de água e servir aqui né servir a mangueirinha pingando certo lá depois que é mais vazamento de água a gente continua no diagnóstico cliente aí como ficou emergencial agora aí a gente botou ela na frente da fila do outro agendamento aqui encaixamos ela aí eu já foi já foi conversado com ele certo já foi conversado com ele de os agendamentos que já tinha antes vai parar o serviço dele falou não tudo bem não tem como mandar mesmo então já tá tudo conversado beleza e alguém está vendo aqui ó esses dois mangueiros aqui é do ar quente que entra lá dentro para dar para cabine já foi isolado então pode isolar isso eu falei deve isolar isso aqui em Sinop você isola isso aí nesse motor você isola que aquilo ali para dar problema de vazamento de água lá dentro é muito grande problema é a probabilidade é altíssima de dar problema lá dentro nessa serpentina então já está isolado o sistema de ar quente não não é tão tem que arrumar não sei o que então se paga para o cliente aqui paga para o dono do carro arrumar para você para ele manda o dinheiro para fazer ele aqui eu faço somente se paga beleza aqui no mato grosso gente é que sistema de ar quente que usa o ar do arrefecimento ninguém usa aí o que acontece apodrece lá dentro serpentina lá do circuito um cano apodrece essa água do arrefecimento passa por lá vaza água dentro da cabine fica por baixo do carpete o dono não vê quando sente já tá super aquecendo motor já vi alguns motores desse aqui dentro de outros carros perderem o motor por causa desse ar quente beleza mas é assim vamos continuar aqui daqui a pouco a gente vem com mais detalhes do serviço seguido da pagina esportes motor 4d 56 que eu não recomendo é verdade interessante e se o dono dela chegou em mim e falou assim ó os caminhões aqui eu vi vocês trabalhando aí eu já sei tudo os caminhões não pode passar de sem se motor esquenta se motor ferro febre se fumou isso aqui e falou toda a ficha da caminhonete só que eu quero ver um negócio da fumaça e que tá vendo força e partiu ele tão tranquilo ele já sabe eu não tô queimando o caminhonete ele já sabia ele mesmo chegou já falou então já tá sabendo que esse motor tem essas essas a milindragem dele aí entendeu gente não é pegação do meu pé né pegação minha contra esse motor aqui não é é só isso aí isso aí é de domínio público beleza que fique claro beleza guerreiros só daqui a pouco a gente continua com esse serviço aí e começamos o reparo aqui no motor 4d 56 o cliente autorizou o radiador eu expliquei para ele que as caminhões de guerreiros como eu falei tinha um problema de fumaça e perca de força certo muito bem no dia seguinte estourou a mangueira aí ela apresentou um problema de arrefecimento eu falei para o cliente vão fazer lançamento do arrefecimento consultar o arrefecimento sua caminhonete depois da parte da força beleza beleza entendeu e autorizou nisso o milionário descobriu aqui que tava com defeito nesse cabeçote do filtro colocamos um novo no que ele foi sangrar aqui olha o bico aqui tá vendo tá meu lado de óleo diz aí tava vazando no bico melhor como é que é só a pressão da mão vazando o bico é só de apertar que ele já vaza aqui ó entra na arruela tá vendo tá com escorridinho aí você é bomba aqui a pressão que dá aqui para mandar para os bicos já vaza na arruela então sem funcionar que ele só a pressão nova ali do cabeçote o esse veículo está com problema de vedação nos bicos olha que interessante portanto a gente já fez o radiador vai chegar a dor a gente arrumou aquele sensor que eu mostrei para você estava rompido aqui né mostrei não mostrei tá vendo agora arrumamos o sensor tá com o fio rompido e vamos arrumar essa vedação dos bicos e eu acredito que esse problema que ele tá ficando de fumaça perda de força vai ser esse bico sem vedação alguma mas temos que por partes você tá vendo que às vezes um veículo tem um sintoma e vários defeitos certo e vários defeitos aqui o da mangueira olha lá mangueira também tá novinho no lugar lá ó a mangueira lá ela ali ó olha lá a beleza a mangueira lá show show de bola guerreiros vamos continuar esse serviço aí e como diz o Michael pesavento nota 10 e vou resumir em uma palavra nota 10 então é isso guerreiros ele mesmo mister 4 por 4 tá aqui fazendo a remoção dos bicos melhorar será que mexeram esses bicos recentemente cara olha a sujeira aí dentro do lojinho do bico aqui guerreiro olha isso aqui vocês estão vendo e a gente vai fazer o quê Guedes vamos mandar esses bicos para o aqui ó porque olha a arruela que deixaram aí olha só ó ó e tem que ela tá esmagada olha aí e eles essa roela de bico aqui é como a roela do bujão do cárter ela é descartável apertou tem que trocar então a gente vai fazer o que já que não vamos trocar ela de bico eu falei vamos tirar todas as roelas do bico olha como tá carbonizado e vamos tirar essa hora de mandar testar esses bicos aqui e para a gente fazer uma revisão na parte de bico aí guerreiros é por isso que eu falo milionário é as pessoas falam assim ah o carro passou não sei quantas oficinas é vários defeitos no carro né várias coisas para corrigir e ainda nem chegamos ainda para o cara esse a parte do bico aqui relacionada a fumaça essa eu não vou dizer para você que seja isso mas vocês viram vazamento de dígio não tem como deixar então vamos corrigir esses bicos radiador trocar essas essas vedações dos bicos não dá calibrar esse bico em vedações novas e aí a gente continua nesse diagnóstico aí o famoso motor 4d 56 beleza guerreiros e aqui tá ele mesmo apresentador micas desde cedo aí ó comando serviço tá arrumando ali alinhando o símbolo da aqui ó muito bicheira os três diamantes ali ó reparo do 4d 56 em andamento guerreiros olha aqui ó olha a mangueira que rompeu e agora que vocês estão percebendo por dentro da mangueira aqui quantidade de ferrugem a gente sempre acha que você é lama né não é não é não é lama de terra isso aí é ferrugem a pergunta que eu faço é vamos colocar aditivo a ativo vai soltar essa ferrugem do bloco esse ferrugem vai entupir aqui de mangueira como é que vai ser óbvio está vendo aqui é aquilo que eu ensinei para vocês em vídeo de mangueiras perceba que a mangueira ela em bexiga tá vendo ó como que estufa aqui ó ó a diferença aqui da mangueira para braçadeira tá vendo o diâmetro original é mais ou menos esse da braçadeira aí ó e está estufado em bexigada aí é sinal que a mangueira está velha beleza mangueira nova a mangueira pode estar lá no lugar e aquele detalhe que a gente tem para vocês coloque braçadeiras de parafuso lá certo os bicos estão lá no nosso amigo Josimar bombista fazendo o teste e reparo e o radiador novo já está no lugar aqui ó o radiador novo tá aqui ó e a gente tá esperando agora só chegar os bicos para gente conseguir com o teste que tudo indica que era aquele bico vazando lá beleza e olha quem tá chegou aqui o apresentador mig com a chave cromada um óculos style e o carrinho para entrar debaixo ó pronto tá de tênis hoje olha aí e beleza guerreiros então é isso aí prosseguindo aí com o quadro e o Miguel vai dar uma geral no quadro entra lá embaixo vai conserta lá vai lá ó olha aí já tem as habilidades já ó ó ó e aí 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 que ele já tá arrumando aí olha lá lá mexendo e a lá olha lá ó ra uma aí Gostaram dessa parte fofura aí? Momento fofura do BD aí Olha aí, Big trabalhando embaixo da caminhonete Olha lá Oi, você nunca comi mimimi aí de ficar com medo não, tá? Você que tá assistindo ele fica Ai meu Deus, que medo! Medo do quê? Estamos quatro que perdeu aí Olha lá Olha aí Show de bola, hein? Muito bem, guerreiros do BDA Olha só o que temos aqui O motor 4D56, certo? O bico, vocês viram que a gente removeu o bico Olha lá, bico novo Bico novo não Elemento do bico novo, olha lá Quatro elementos de bico novo Olha ali Lá E por fim o último bico, certo? Esse sensor aqui tava desligado Sensor de temperatura foi colocado Cabeçol de filtro Filtro lubrificante novo Filtro combustível novo, certo? Certo, Zé? Como eu contei pra vocês Essa caminete veio e iria fazer um serviço de injeção Mas a gente agendou pra alguns dias pra frente No dia seguinte que ela passou aqui, estourou aquela mangueira Do arrefecimento Muito bem, arrumamos a mangueira, radiador novo Eis que fomos dar partida nela agora E fomos fazer um teste De cabeçote, guerreiros E fazia tempo que eu não via um cabeçote tão trincado assim Leonardo, por favor Dá uma partida pra nós, por favor Menino chinês Coloca a mangueira ali Guerreiros, olha isso aqui Olha aí Perceba A caminhonete tá fria A caminhonete ainda deu partida agora Não tá quente Ela não tá quente Já tá assim, ó Olha isso aqui Olha lá Olha o tanto de água que tá pulando aqui fora Se acelerar Aí meu amigo Então pronto Então Esse sintoma aqui É cabeçote trincado Eu vou juntar pedra Não é junta queimada É cabeçote trincado Porque essa junta aqui Ela é metálica Então dificilmente ela vai queimar Então aqui Eu não sei Até há quanto tempo Tava com problema Aquela mangueira Mas o sensor desligado Com certeza Trincou o capuzão Desliga lá milionário Guerreiros, agora Olha isso aqui Vamos desligar agora Com o motor desligado Continua borbulhando É uma trinca absurda Infelizmente O motor 4D56 Novamente E seu problema de aquecimento Nesse caso Não tô dizendo que o motor aqueceu Eu estou dizendo que a mangueira rompeu Faltou água O sensor tava solto O cliente não viu Que ligou Que suplexou no painel Portanto Trincou-se o cabeçote E agora a gente precisa fazer Essa Tirar o cabeçote fora Fazer uma avaliação Do que aconteceu no motor Beleza? Então em breve aí Mais um vídeo de cabeçote De 4D56 Em breve não Já estamos gravando Em breve não Eu digo assim Se o cliente autorizar Desmontar o motor A gente continua Com o serviço Beleza? É isso aí Muito bem guerreiros Começamos a remoção Do cabeçote Enviamos o vídeo Pro cliente Ele assistiu o vídeo Entendeu a explicação Que a gente fez pra ele E portanto A gente vai Colocar Vai fazer a remoção Do cabeçote Beleza? Aquela mangueira Que eu coloquei No teste É a mangueira Do respiro aqui Tá? Só se pegar a mangueira Do respiro Que é essa aqui Do respiro A mangueira do retorno Do vaso de expansão Só tirar ela aqui E coloca num recipiente Com água Borbulhou É sinal Que tem problema De cabeçote Não precisa fazer teste Mas Não tem teste melhor Que isso E esse detalhe Olha lá Já está sem a correinha Pequena Tá vendo? Tem uma correinha Pequena aqui Que vai bem Que assim Já está sem ela Aquilo que eu falei Desse ex-balanceador Desse motor Todo mundo tira Não, espera um pouquinho Tá atrapalhando A imagem aqui Todo mundo Mexeu nesse motor Essa correinha Não é instalada Isso aqui já é Digamos que já é Já é sabedoria popular Aqui Pelo menos Na nossa região aqui Mexeu Trocou uma vez Essa correia dentada Tem que isolar Os ex-balanceador Aqui Não coloca E dá problema E vamos fazer o que É trocar essa correia dentada Também Tem essa marca Que a gente não Não recomenda E Já que nós vamos mexer Vai ficar na nossa Responsabilidade Só se o cliente Falar Não, deixa essa correia aí Mas não somente Vai ser colocada Uma correia nova Pelo menos A correia vai ter que ser Colocada nova Beleza, guerreiros Então começamos aqui A remoção do cabeçote E o menino chinês Estreando o carrinho dele Olha aí Carrinho novo Menino chinês Olha aí Sensacional, né? Nota 10 Carrinho do menino chinês Olha aí Lavou as ferramentas Olha aí Ó Ferramentas tudo lavadinhas Olha só Tudo novinho Olha aqui Beleza Ó Olha aí É isso aí Nota 10, né? Muito bem, guerreiros Olha o cabeçote Removido Olhando assim Você já sabe Onde está o defeito, né? Qual o cilindro? Está bem aqui, ó Vendo você Olha Os outros estão queimadinhos Certinho Que está aqui branco, ó Olha a trinca aqui, ó Bem aqui na ponta do meu dedo Olha ela aí, ó A larra Está vendo? Então, a trinca está aqui Tem mais uma suspeita de trinca aqui E claro, aqui, ó Tendo tudo branco assim, ó Afinal que entrou água aqui Passando água A junta está aqui, ó A junta está aqui E aí, guerreiros Está com a cara Que foi mexida há pouco tempo Só que os cabeçotes Não tem cara De ser novo Eu acho que tiraram fora Deram um passo nele É até por isso Que o bico estava frouxo Eu acho que o pessoal Que me mexeu antes Que colocou Até essa junta aí Que vocês viram Não apertou direito os bicos Os bicos novos estão aqui, ó Top, né, guerreiros? Ó Tá vendo aí, dá Aqui, ó Os bicos novos estão aí, ó Reparo, né, aliás Os elementos do bico Foram trocados O cabeçote tem que ser trocado, guerreiros Tem que ser trocado esse cabeçote aqui Vamos medir o bloco Vamos fazer tudo aqui, beleza? Não tem jeito Já tem... Aqui, conselho Aqui tem duas trincas Uma suspeita e uma trinca aqui Não adianta Ah, eu sei um cara que solda Não só... Não mexe, guerreiros Isso aqui não mexe Isso aqui tem que trocar esse cabeçote Tem que trocar Isso deu superaquecimento Eu não sei se foi antes ou depois Da mangueira, né? Estourar Se estou... O cliente falou que não teve um superaquecimento Mas, enfim De qualquer maneira Vocês viram o quanto borbulhou Agora vamos trocar o cabeçote E aí a gente vai fazer O teste Depois do cabeçote novo Vocês vão ver a diferença Beleza, guerreiros? Então tá aí, ó Os danos foram mais Desse do cilindro 1 Um pouco aqui Aqui tá... Tá ok Mas o menino chinês Falou que o parafuso é novo também Ele, vamos lá na caminhonete Aqui na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Já tá dando aquele talento ali, ó Pra começar a montagem De serviço Então vamos trocar essas mangueiras Tudo aí, gente Aproveitar que já tem Que vão dar uma geral Nessas mangueiras aí, hein? Ó, a mangueira a gente trocou Essa aqui, guerreiros, ó Tá vendo? Ela sai daqui, ó Vai lá, dá a volta Entra aqui na turbina Aqui, né? Ó, tá vendo? Ela vem aqui Dá a volta Passa por trás Ela aqui, ó Mandeira de a gente esfriar a turbina aí Beleza, guerreiros? Então é isso Cabeçote removido Vamos fazer a avaliação Do motor agora Pra gente Ver certinho O que vai ser preciso fazer aqui Show de bola? Mas de cara Com certeza Troca de cabeçotes Pra você ter uma ideia O quanto aqueceu Esse motor aqui Da De sapageiro Dá uma olhada aqui A válvula É montada assim Tá vendo? A arte da válvula Tá aqui Tá aqui o chapéuzinho A vó A mola Ok Tanto tá diferente aqui, ó Tem uma peça grudada aqui Nesse aqui também Nesse aqui também Então olha isso aqui Chega aí, Chica Olha aqui, guerreiros Tira esse primeiro Que vai gostar Pera lá Olha lá Devagarzinho Olha lá Mostra aqui, guerreiros Olha lá Tem uma capa plástica Aqui numa pastilha Bem na ponta do regulador Ela derreteu Aqui Derreteu aqui Olha lá Derreteu esse aqui Olha Tá vendo? Derreteu aqui E teve outra Que derreteu Que já colocamos aqui Olha lá As duas aqui Essa aqui é a partilhinha Que vai na ponta Do regulador E em volta dela Vai ser Um plástico Olha aí Derreteu Que grudou Derreteu Que grudou Aqui nas válvulas Deu uma aquecida Brabona Esse motor Uma aquecida Daquelas, guerreiros Mais uns danos Aí De aquecimento Beleza? O pessoal perguntou Do outro vídeo Cadê os danos? Olha aí 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 Quando chegar os novos Vocês verão a diferença Beleza, guerreiros? Então quando um Um cabeçote Desse motor 4256 Dá uma aquecida Como essa Não adianta Tudo bem que tem Frinca aparente Se não tivesse Tinha que ser trocado Mesmo que não tenha Frinca aparente Não coloca no lugar Que ele vai passar No teste Não Esquentou Cabeçote novo Sem Negociação Guerreiros Impressionante O quanto tinha De detalhe Irregular Nesse motor aqui Impressionante Guerreiros Era a mangueira Montada Errada Roela Faltando Peça desgastada Peça rachada Peça com problema Montado Mangueira ruim Sensor desconectado Cabo de sensor Rompido Fora do ponto Rapaz Tinha tanta coisa Mas tanto detalhe Foi um acúmulo De detalhes Aqui nesse motor Agora vocês estão Estão vendo Cabeçote novo Já está no lugar Olha ele aqui Os bicos Correia dentada Sensor O eixo balanceador Já está isolado Vai permanecer assim Tem que fazer isso Nesse motor Não tem jeito Certo Daqui a pouco A gente vai dar partida Aqui Vamos monitorar O serviço Beleza Guerreiro Então estamos seguindo Aqui a montagem Trocamos mais Algumas mangueiras Mais algumas mangueiras Do sistema de enriquecimento Foi colocado nova E vamos Prosseguir na montagem Aqui Show de bola E daqui a pouco Eu vou dar uma palavra Para vocês Sobre a junta Do cabeçote Quem assiste esse vídeo Eu já dei a dica De colocar a junta de lata E nesse motor Aqui eu falei Para colocar aquela De papelão hidráulico Não foi isso? Depois eu conto Em breve Daqui a pouco Faço comentário Sobre esse assunto Aguarde Gafanhoto Aguarde Não mete o dedinho No declaro ainda não Calma lá Mais uma vez Esse motor Infelizmente Confirmando Sua fama de problemática Guerreiros Depois de tudo Montado aqui Tem esse pingamento De óleo aqui Sabe de onde Que está vindo? Sabe de onde Está vindo? Da bomba de vácuo Aí eu pergunto Qual seria a ligação Entre você mexer Nessa tubulação E a bomba de vácuo Vai estar no alternador Roda aqui para nós A bomba de vácuo Guerreiros Está bem aqui Bem ali Bem aqui Olha aqui Onde que era Para sair vácuo Porque aqui É para sair vácuo Olha quem está saindo ali Dá uma partidinha lá Só um toquinho Olha lá Vamos dar um toquinho Vai sujar até meu celular Eu acho Quer ver Guerreiros Aquele caninho ali Vai sujar até meu celular Olha lá Olha lá Olha lá Vocês viram que minou Olha ali Vai Roda aqui agora Para a mão Olha lá Lá no caninho Olha aí Olha aí Era para sair vácuo Aí da forma Está saindo Olha o vácuo saindo E está saindo vácuo Com óleo Está vendo A pergunta que eu faço Para os senhores O que tem a ver O nosso serviço Com essa bomba de vácuo Aí Fala para mim A sorte Guerreiros Está estragando Aqui dentro da oficina Se essa bomba de vácuo Estraga amanhã Ou no dia seguinte A entrega do veículo Ou uma semana depois Ou dentro da garantia De 90 dias Qual seria o nexo causal Entre o nosso serviço Aqui De cabeçote E essa bomba de vácuo Estourar Estourou aqui dentro da oficina Será que vai parar por aqui Eu queria que O galera que defende esse motor Que fala que tem que ter manutenção Me explicasse isso Que eu estou mostrando aqui Neste exemplar Dois serviços aconteceram De causas totalmente aleatórias Com o serviço principal em questão E numa revisão Ninguém revisa a bomba de vácuo Se alguém fala Para mim que revisa a bomba de vácuo A bomba de vácuo Geralmente você troca Quando tem problema de vácuo Geralmente o problema de vácuo É o pedal ficar duro Primeira coisa que você sente Ou algum outro comando aqui Na caminhonete Aí guerreiros Esse vácuo aqui Ele manda vácuo Para esses comandos De abertura aqui De sensor de turbina De tração e outras coisas Com certeza esse vácuo Esses caninhos Vão estar todos contaminados Com esse óleo aí Agora vamos tirar Essa bomba de vácuo fora E vamos ver Se tem para vender avulso Porque ela vem junto Com o alternador Tá vendo guerreiros Por que que esse motor aqui E esse modelo Para giro E a caminhonete HP L200 Sport Muita oficina Não está mais pegando Por causa disso Eu quero ter um canal Estou mostrando um vídeo Para vocês A gente nem terminou Só E já Deu outro problema Um problema aleatório Avulso Um problema Terceiro Ou alheio Ao que vocês Estão fazendo De forma principal Ninguém mexeu em alternador Ninguém mexeu em alternador Não aqui Dessa vez Beleza Tá vendo guerreiros Infelizmente Esse motor é assim Eu por isso Por essas e outras Que eu estou tendo Muito critério Pegar serviço como esse Eu não sei Esse aqui Será dos derradeiros Serviços desse motor Que nós vamos pegar Eu não sei Porque é difícil Esse motor é complicado Como eu fiz um comentário Tem muita coisa errada Montada nele A gente vai tentando Corrigindo tudo Colocar mangueira nova Aqui Mangueira nova Aqui Mangueira nova Ali Aquela mangueira nova Que estourou a primeira Enfim Mas vamos lá Vamos seguir Beleza guerreiros Ele mesmo O filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Esse Esse Este aqui É a val Esta Na minha mão É a carcaça Da bomba de vácuo Aqui É o êmbolo Da bomba de vácuo Esta conexão Esta derivação É aquela onde estava saindo o óleo Lembra Eu estava minando óleo Bem aqui Lembra Muito bem Esse menino chinês Que vale ouro Eu não troco por nada Nesse mundo Ele foi encabulado Como é que estava saindo o óleo Na bomba de vácuo Guerreiros Ele abriu a bomba de vácuo Vocês estão vendo aqui Tirou a válvula Da bomba Bomba desmontou E olhou Olha o que ele achou Olha aqui guerreiros Olha Um pedaço de mangueira Olha só Um pedaço de mangueira Aí eu pergunto pra vocês Guerreiros Como que acontece Tanta BO Num carro só Como Falta Falta de manutenção O que que é isso O que que é isso Que acontece tanto BO Fala pra mim aí Não sei Então guerreiros Eu quero dizer com vocês O seguinte Tá vendo Porque muita gente Está abandonando De fazer manutenção Nesse veículo Acontece essas coisas E ninguém consegue explicar Entendeu Se esse carro Tivesse estragado Após a entrega Pro cliente O cliente Não vai Acreditar na gente Não vai Ele não vai Ter esse nexo causal Só que tem que argumentar O veículo Foi pego O serviço Ele sabendo Que é problemático É por isso Que esse veículo Que tem tanta Tudo que vocês estão Carretando E agora Que ele está Com os seus 15 anos De uso Tá começando A ficar mais velho Agora começou a piorar Certo Da onde veio Essa peça aqui Da onde veio Olha isso aqui Olha aí Aí ela entupiu A válvula Aí a válvula Desviou O caminho do óleo Ao invés de fazer Só a lubrificação Da bomba Ele começou A ir pro vácuo Limpamos E aí É o seguinte Vamos fazer um teste O pessoal não ficar falando Que mecânica Trocador de peça Beleza Vamos ver Se nós conserta Essa aqui E se fica bom Porque se não ficar bom A gente tem que tirar fora Né A gente tem que tirar Ficar fora Em seguida Beleza Então vamos lá Aqui o apresentador Mig aqui E aqui ele mesmo Olha o olhar Profissionalismo Após essa longa jornada Temos aqui Guerreiros A montagem final Do motor Ou melhor Do cabeçote 4D56 Dessa parreira esporte Olha aí Vocês estão vendo Tudo montado Lavado Guerreiros Como eu já falei Sem falsa modéstia Vocês conhecem A qualidade Que ele fez Da Agua Automecânica E com todos Seguindo Nosso protocolo De qualidade Vocês viram Quantos B.O. Essa caminhonete Foi apresentando Ao longo Da montagem É impressionante Guerreiros Tem defeito Tem defeito colocado Tem Tem defeito De qualidade Tem também Tem defeito De toda a natureza Aqui Assim que terminar O serviço Eu vou contar Com os clientes E falar Olha Manitore Essa caminhonete Porque esse motor Ele é Uma caixinha de surpresa Infelizmente Vocês viram aqui Guerreiros Essa da bomba De vácuo Foi uma das mais Misteriosas Da minha vida Essa da bomba De vácuo Foi Inexplicável Porque definitivamente Qual é A conexão Entre os fios Que a gente fez É a bomba de vácuo É impressionante Por isso Que tem oficina Aqui Que não Não pega mais Mas tá aí Aqui O serviço Vocês conhecem Tudo muito bem feito Tudo bem montado O motor Você tá vendo Que a gente devolve Ele na originalidade Dos seus componentes Parafusos Montagem E vamos encerrar Daqui a pouco Dar a volta nela Pra gente encerrar o vídeo E o serviço também Muito bem senhoras E senhores Após uma longa jornada Uma odisseia Estamos com A nossa Incrível Pajeira Esporte Pronta Dá partida aí Olha como é que foi Beleza Radiador novo Vinhos revisados Teve que levar O pessoal Mexendo na parte De turbina A bomba Que a semi-eletrônica Tem Ficou BOS Pra trás Enfim Beleza Guerreiros Olha aí Mas Tá andando bem Tá andando ok Olha o Motor aí O famoso 4D56 Pode desligar Guerreiros Deixa eu falar Deixa eu falar pra vocês Uma palavra aqui Vou mostrar aqui Caminhonete Bonita E inteira Essa aqui E eu pergunto Se você Estivesse procurando na internet Um anúncio De um carro como esse E visse Vou fazer assim Como fosse um anúncio dele Pra vocês Apresentar esse carro Você ficaria interessado Nela Não ficaria Quer ver Assiste aí Que o Cedric falou Que quando você Todo carro bem cuidado Mantém a originalidade Vamos ver esse carro aqui Então vamos lá Confere comigo Esse anúncio aí Mitsubishi Pazgero Esporte 2007 Turbo diesel 4x4 Automática Veículo totalmente original Vidros laterais original 2007 Bancos em couro Câmbio automático Até o som é original Veículo totalmente selado Perceba aqui com vocês Olha aqui a etiqueta Da troca de óleo aqui A etiqueta das emissões A etiqueta da bateria Os selos de saída De controle de qualidade De fábrica Para-brisa original 4x4 Turbo diesel E mais guerreiros Caminhonete com apenas Com apenas 178 mil quilômetros Rodados Sim 178 458 E aqui guerreiros Transmissão automática Temos até aqui O mal nozinho De transmissão automática No para-brisa Olha que caminhonete Único dono Único dono Caminhonete Doa senhora Faça já A sua Oferta A sua proposta Olha só Temos aqui A etiqueta Da instrução Dos pneus Aqui na coluna Mais etiqueta De controle De qualidade Sensacional Pneus em bom estado Caminhonete Muito boa Muito boa Caminhonete para comprar Caminhonete para vender De lubrificação Então tá aqui Tá escrito isso aí Não fala de troca Mas fala para usar O fluido indicado Específico Mas eu pergunto Câmbio não abaixa o óleo Para o seu funcionamento Só se tiver vazamento Mas enfim Beleza guerreiros Como vocês estão vendo É uma caminhonete Original De apenas 178 mil quilômetros Eu não sou a mãe De Nake Eu não vou falar Que foi voltado Tem até o adesivo Aqui ó Doze vezes campeã Do Rally Dakar Tá vendo Originalíssima Essa caminhonete E o motor Com todos esses problemas Vocês acompanharam aí De bomba de vácuo De vazamento O HP está desligado A turbina Não está legal Os bigos Tinha vazamento A parte de arrefecimento Vazou Tinha vazamento no motor Cabeçola teve que ser trocado Vocês estão vendo Guerreiros A caminhonete Teve um histórico De bons cuidados Ao que tudo indica Mas ela tem Esse problema sério E a pior de todas A minha opinião Dos 4D56 É essa aqui Essa Mitsubishi Sport Aqui Pajeiro Sport É a pior na minha A segunda pior É aquela L200 Sport também Que é a contemporânea dela E a que dá pra você Comprar É aquela Mitsubishi Quadradinha GL Aquela Aquela é uma garbozinha Vai bem pra caramba Agora o restante Guerreiro Vocês viram aí O quanto jogava fora Nesse motor Não é o que estou falando Não briguem comigo Eu estou entregando O que vocês As características Desse motor E ela vai acontecendo Isso que vocês viram Diversos problemas Foram se acarretando Acarretando Um atrás do outro Entendeu Por fim Até o alternador Aqui A gente passou Na alta elétrica Até o alternador Também Precisa checar No final Mas eu vou falar Pro cliente Levar na alta elétrica De confiança Beleza Guerreiros Então Finalizado Esse serviço Dessa Pajeiro Mostrando pra vocês Isso que vocês viram Aí Certo Caminhonete Se você visse Um anúncio De uma Pajeiro Com toda essa Originalidade Que eu mostrei Aqui Você ficaria tentado A comprar Mas o motor Não ajuda O motor Não ajuda Esse câmbio Aí sim Ele também Não ajuda Esse câmbio É automático A caminhonete Tem freio disso Na traseira Tem tudo Mas Devido a ser Conjunto mecânico Dela Ela Tem Essa fama No mercado Aí Beleza Guerreiro Então É isso que eu quero Falar pra vocês Eu não tô pegando No pé de Mitsubishi Eu não tô pegando No pé De nada Fato Fato E relembrando Vocês lembram lá No começo do vídeo Se a gente Tivesse mexido No bico Antes E essa mangueira Da água Estoura No outro dia O cliente Não ia acreditar Que não tinha nada a ver Não tinha nenhum nexo causal Entre uma mangueira Estourar Esse vídeo De bomba e bico Que não tem mesmo Mas Infelizmente É assim Beleza Queridos Então A gente encerra Mais esse vídeo Aí A caminhonete Está pronta Belíssimo Exemplar Infelizmente O trem de força Estragou Beleza Você já deu like No vídeo Você já deu like No vídeo Você já deu Já se inscreveu No canal Agora somos Um canal Gente grande Temos 100 mil Inscritos É Está com 100 Em alguma coisa Agora Quem sabe Nós chega Um milhão Agora A gente vai clicar O O mig O vídeo Do Fusca Não O Fusca Já foi Foi no 100 mil Já foi o vídeo Do Fusca A história do oficina Do Fusca Clica aqui Mostra Você vai clicar Aqui É desse lado Aqui Clica Aqui Aqui tem os vídeos Do netão E aqui tem o vídeo Do Fusca Então é isso Guerreiro Show de bola Vamos lá então Cedric Soares Concorda comigo Tudo que eu falei É verdade É verdade Viu até o Cedric Soares O mais aguerrido Dos milhos Substeira esse canal Concorda comigo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço É Não me pegou não É